Tá? Você vem da... Não, pode ser o Emerson aqui, o Fabiano aqui e o Guina armado aqui. Presta atenção nesse homem aqui, tá? Gasta os 4 segundos. A parada vai ficar aqui, ó. Vem pra bola, finge que vai, qualquer coisa tem o Guina batendo e tem o... Podendo é o Richard ou... ou o Fabiano bem lento aqui por ti. Se eu receber a bola, se eu receber a bola, eu vou lamber, vem na minha traseira pra eu pisar, pra eu pisar diante, vai bater sozinho. Então, então, vamos fazer diferente. Em vez de cravar aqui, começa aqui, então. ...para fazer a cobrança. Fica o Emerson também por ali e o Guina mais aqui na direita. ...para fazer a cobrança. Vai autorizar aí a arbitragem. Emerson na bola, rolou pra Guina, ajeitou. Aqui atrás com o Richard, quase toma um pirusaço ali o Johnny. Por muito pouco. Quase, quase o Johnny passa nessa bola, hein, Adolfo? É, a visão do Johnny tava encoberta. O chute do Richard foi fraquinho. Mas como a visão tava encoberta, contou mais com a sorte do que com o reflexo. É a CBFS TV pra você aqui no YouTube. Faltando 5h27 pra terminar o primeiro tempo. Lá vem o Atlântico, boa chegada do Café. Fintou, tentou a batida, o Salsales. Tá ali na marcação pra fazer o corte. Reposição de bola pro time do Atlântico que vai vencendo, 1x0. Arbitragem mais uma vez, chega ali no banco de reservas do Marreco. Pra deixar o pessoal um pouquinho mais atrás. Buscando aquele posicionamento ali do banco de reservas. Murilo pra Café na trave, o chute do Café. Mais uma boa chegada. Olha o Banana lá na frente. Tenta o Marreco. Richard. Pra Banana, se girar é perigo. BOOOOOOOL! BOOOOOOOL! Pra levar a loucura ao torcedor do Marreco. Banana no giro de corpo. Na finalização. Eu não sei não. Mas pra mim deu uma falhada aí o Johnny. O Marreco empata o jogo. Aqui no Arrudão tá 1x1. É, o Johnny não esperava. Pegou no contrapé. O Banana conseguiu achar um espaço onde não tinha. E a torcida vai à loucura aqui no Arrudão. Faltando 5 minutos. Faz festa ao torcedor. E aí incendeia o Caldeirão. E agora resta a gente saber como o Atlântico vai se comportar. Será que o Marreco vem pra cima? O Atlântico segue indo pro ataque. Ou vai segurar nessa reta final de primeiro tempo. E você aí o que tá achando do jogo, hein? Você que tá conectado com a gente. Aqui na CBFS TV. Bola com o Johnny. Lança a frente. Pelé na bola. Ele ajeita. Carrega Pelé. Toque no meio. Chegou o Keké. Bem marcado o Keké. Recebeu de novo. Tentava a devolução. Sobrou pra ele. Pra Café na área. Ele tentava o toque. Não. Foi o Keké pra batida. E aí trava a defesa do Marreco mais uma vez. Um a um jogo com muita emoção pra você sintonizado aqui na CBFS TV. Pra você que tá curtindo aí a nossa transmissão. Seja bem-vindo. Você que tá chegando agora. Lá vai Marreco no ataque. A batida. Passa muito perto no chute cruzado do Pedro Reis. Foi a primeira participação do Pedro Reis no jogo. Começou muito bem. E definitivamente o Marreco tem um bom momento no jogo, né? Abraço pro Alho Dias. Tá aqui comemorando. Pro Luan Vinícius. Galera conectada com a gente. Vai mandando aí a sua mensagem. Erra na saída de bola o time do Atlântico. Com o Murilo. Richard na reposição. Fabiano pra Richard ali pelo meio. Bola com o Salsal. Ainda jogada. O Fabiano deu uma de zagueiro. Agora é incrível o lance. O Richard tocou pro gol que tava livre. Porque o Johnny já tinha ido. E curiosamente o Fabiano tava passando por ali. E acabou evitando o gol da virada do Marreco. Agora o Atlântico tem que agradecer ao Fabiano. Ele tava no lugar errado na hora errada. Seria um belo gol do Marreco. Atlântico trabalha. O Keke na bola. E é perigo. Girou. Bateu pra fora o Keke. E claro que se o Keke erra uma finalização. Melhor é o torcedor pra zoar ele. Tem reposição o time do Marreco já na sua quadra de ataque. Vai lá pra bola o Fabiano pra fazer a reposição. Jogo bastante parado, né? A gente vem falando bastante. Muitas paralisações na partida. Estamos ainda no primeiro tempo. Richard. A abertura com o Sol Salles. Foi pra cima do Murilo. Boa! A finta batida! E a bola passa perto. E o torcedor que chegou a gritar gol no ginásio. Essa é a grande característica do Sol Salles. O drible seco e a finalização da sequência. Essa passou perto. E aí não tem pressa nenhuma. O time do Atlântico pra sair pro jogo. 3 e 30 pra acabar. Johnny lança pra frente. Nem o Richard, nem o Du chegaram na bola. Era o Lucas quem tava por ali. Os dois pro chão. E aí o árbitro falou. Fiquem vocês dois aí que a bola saiu. Reposição pro Marreco. Vai Quinzinho. Deixa a bola curta por ali. Lançamento é feito. Com o Richard. Abriu pra Sol Salles. Põe lá na frente. Pedro Reis chegou. Dominou. Girou. Foi pra batida. Travado. Boa marcação agora do Grilo. Bola com o Richard. Girou pra Fabiano. Joga na contramão. Quequer tenta o corte. Sobrou com o Lucas. Caiu pra Quequer. O momento é bom pro Atlântico. Na segunda finta o Quequer exagerou. Pedro Reis sai com ela. Pra Richard. Fabiano. Tem o Sol Salles na quadra. Que passe errado do Richard. Lucas bateu pro gol. Quinzinho. Sensacional. Na saída de bola errada do time do Marreco. Cartão amarelo pro Pedro Reis. Acabou de corrigir. Sol Salles. Se confundiu o árbitro. Sol Salles. Camisa 11. Cartão amarelo. Mais um cartão amarelo aí pro time do Marreco. É sempre bom a gente lembrar que com dois amarelos. E ele já tinha né. Já tinha. Aí o Sol Salles fica fora do jogo de amanhã né. O jogo amanhã o Marreco folga né. É o jogo de quarta-feira. De quarta-feira. O próximo jogo do Marreco. Então tem que cumprir a suspensão o Sol Salles. Contra o Joinville. Um jogo difícil também né. Principalmente se o Marreco não vencer hoje aqui. É o jogo que o Joinville vem. Joinville que folgou na rodada de hoje. Estreou com vitória sobre o Atlântico ontem. Folga hoje. Amanhã vem pra quadra pra enfrentar o ABC. É o favorito. E contra o Marreco vai pra definir a sua classificação. Suelton vai trabalhando bola ali atrás. Do Pedro Reis pra Quinzinho. Lançamento à frente. O Guina manda lá pro outro lado. Suelton evita a saída. Café chega. Na marcação. Johnny. Pro lado que tá virado o goleiro coloca a bola. Linha de lateral. Isso que é confiado no goleiro né. Verdade. Mas o lance é petado né. O lance forte por ali. Aí o Guina. Vem pro jogo o Marreco. O Guina tentou colocar à frente. Café recua de novo. Quase que o Guina faz ali na batida. Seria um dos gols mais curiosos dessa Taça Brasil. Lançamento à frente. Fabiano. Vem lá de trás. Já recupera a Lucas. Carrega a bola o time do Atlântico. De Lucas mais atrás. Chegou o Grilo. Tentou a batida. Aqui na bloqueia. A bola vai pela linha de lateral para o time do Atlântico. Aí o Lucas. Solta a bola ali com o café pra Lucas. Colocou à frente. Boa finta. O Fabiano chega por baixo. Faz o corte. Você pode observar que quando o Keke está em quadra o Fabiano também está. Marcação individual. Olha o café chutando de longe. Fabiano corta. Sobrou com Guina. Sem a opção de puxar o ataque. Tem que esperar um pouquinho. Tocou com o Pedro Reis. Daí para a Suelton. Passe com o Guina de novo. Ele falou até falta do café. A arbitragem não marcou. Manda seguir a arbitragem. Café na bola. Guina na recuperação. Fica então com o Grilo. Daí para o Lucas. Lucas com o Grilo. Trabalha a bola ao Atlântico. Gira o jogo com o café. Ele dá o toquinho na bola. Recebeu na frente. Que finalização do café. Quinzinho foi nela ali no reflexo. A bola passa pela linha de fundo. Susto tremendo aí para o torcedor do Marreco. Jogada rápida. Do que que é com o café. Finalização ao lado do gol. 57 segundos. Vamos entrando aí no último minuto de jogo. 57 segundos para terminar o primeiro tempo. Você conectado com a gente. Pode mandar aí na hashtag Taça Brasil 2017. Se você quiser segue lá no Twitter. Osiris Júnior. Sou eu. Narrador do jogo. Ou então no Face. Osiris Júnior Nadal. A gente também está aí no Face. Tem no Insta também. Se você quiser se tornar aí um amigão das redes sociais. Tem escanteio agora o time do Marreco para fazer a cobrança. 49. 1 a 1 por enquanto é o marcador do jogo. Bola para a área. O desvio mínimo ali do Johnny. E evitou que o Pedro Reis marcasse o gol. Vai o Guina para a bola. Cobrança de lateral. Tentou no meio. O KK cortou. Escanteio. Vai chegando o Marreco. Vai ficando na pressão o Marreco neste final de primeiro tempo. Guina na bola. Rola para trás. Batida do Suelton. Vai dar contra golpe para o time do Atlântico. O Villian não conseguiu. A arbitragem vai dar o quê? Um árbitro olhou para o outro. O outro olhou para o um. Melhor a gente marcar para o Marreco. Que vem para cima. Com o Guina. Girou. Ficou de frente. Boa finta. Meteu uma caneta ali no grilo. A galera curtiu a caneta. Pedro Reis entrou na área. Sai ali o Johnny, o goleiro. Para fazer a defesa. Com o Lucas. Boa finta do Lucas para cima do Pedro Reis. Tocou no pivô. Com o KK. Pediu falta. Vai trás e diz que não houve. Pedro Reis na velocidade. O jogo fica uma loucura. É lá e fica a velocidade para todo lado. Últimos segundos aí deste primeiro tempo. Ao que tudo indica vamos terminar assim, né? Nove segundos. Um para o Marreco. Um para o Atlântico. O jogo não anda. É impressionante, rapaz. A gente está com quase uma hora. Desse primeiro tempo já. E aí segura a bola para o Laulvillian. Termina o primeiro tempo. Um para o Marreco. Um para o Atlântico. Chegando aqui os jogadores do Cresson Marreco Futsal. O Richard. Como é que dá para fazer a avaliação deste primeiro tempo, Richard? Ah, é um jogo muito difícil, né? A gente sabia da dificuldade que era o jogo com o Clássico. Mas a gente fez um primeiro tempo bom. Temos que aproveitar mais as chances de gol para no segundo tempo matar o jogo e sair com a vitória, que é muito importante. Tá certo, obrigado. Vamos aproveitar aqui o que é fazer uma avaliação do Capitão do Atlântico. Exatamente, tudo isso tudo. O jogo vai ser decidido nos detalhes. Estávamos bem postados no jogo. Na primeira formação nossa, principalmente, estava deixando eles criarem tanto. Na segunda formação entrou também, roubando bastante bola, mas cedendo um pouco de contra-ataque. Isso que o Lacerda falou que não queria. Lá vai, lá vem. Não era interessante para nós. Mas conseguimos de novo entrar no jogo, tivemos algumas ocasiões de gols, alguns chutes. Agora até tranquilidade, voltar para o vestiário ali, conversar com o Lacerda. Voltar tranquilo para a gente ir em busca desses três primeiros pontos da competição. A torcida sempre pegando o teu pé aqui, mas é que você é um jogador importante para o Atlântico, né? Pô, sem dúvida, isso aí faz parte do espetáculo, né, cara? Claro que o torcedor às vezes exagera um pouquinho, ofende, mas isso faz parte do espetáculo. Como no nosso caldeirão lá, todos os jogos é completamente lotados. Um pouquinho diferente daqui, que tem alguns lugares vazios. Mas a casa está cheia, a casa está legal. Lá a nossa casa é sempre cheia, isso faz parte do espetáculo. Para mim, no meu modo de ver, é gostoso, eu gosto muito. Prefiro que pegue no meu pé do que deixar eu quieto. É certo, aí o que é que é? Aqui, aproveitar de carona, o Guina. Essa ansiedade, né, e passar essa ansiedade para eles. Eles saíram na frente com uma bola desviada. Nós conseguimos empatar, então agora a ansiedade é deles. Eles já fizeram um jogo, teoricamente, mais difícil e perderam. Então essa vantagem, esse empate, quer dizer, nos dá uma vantagem em cima deles. Então nós temos que ter calma, paciência e passar essa ansiedade para eles. Nós estamos no calor da nossa torcida dentro de casa, mas nosso time é experiente e precisa aprender a jogar dessa situação. Jogar com calma e com tranquilidade para ir conquistando os nossos objetivos. Aí o Guina, neste momento, apresentações culturais aqui do Ginásio Arrudão, uma parceria com o Departamento de Cultura, mais uma forma de divulgar Francisco Beldrão por meio do esporte. Legal, intervalo de jogo, então, aqui no Arrudão. Um para o Atlântico, um para o Marreco Futsal, que volta para as emoções do segundo tempo. Por enquanto, um para o Marreco, um para o Atlântico. Um para o Marreco Futsal, que é um para o Marreco Futsal, que é um para o Marreco Futsal. Vamos lá. 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 Vamos lá.